Oi, e aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te apresentar várias novidades que já vem sendo testadas no Instagram para 2021. Tem novidade na área de produção de conteúdo, até a forma como você interage com o aplicativo para que ele fique mais prático de ser utilizado. Todas as informações desse vídeo você pode conferir no Twitter do desenvolvedor Alessandro Paluzzi. Ele publica lá no Twitter todas as descobertas que ele faz através do código fonte do Instagram, então toda a informação aqui pode ser considerada de certa forma oficial porque toda ela foi tirada do código fonte do aplicativo. A função mais simples que deve chegar logo logo e que foi encontrada já no código fonte do aplicativo é a possibilidade de você colocar um grid e um nível quando for tirar fotos nos stories. O que isso significa? O grid é aquela grade de terços na tela para que você consiga tirar fotos mais bem quadradas e o nível para que evite de você tirar fotos tortas. Eu acredito que por ser uma coisa muito simples, deve ser implementado logo logo de forma bem rápida nos stories para que você consiga tirar fotos mais bem quadradas e mais bem niveladas. A segunda novidade que já vem sendo testada, já está no código fonte do aplicativo, é o layout exclusivamente para o Reels. A função do layout já existe lá nos stories, onde você pode publicar, dividir a tela ao meio e publicar dois conteúdos em cima e embaixo ou dividir a tela em quatro partes e colocar um conteúdo específico em cada uma delas. A gente ainda não consegue fazer isso no Reels e logo logo isso deve chegar porque já vem sendo testada. Isso vai dar uma dinamicidade ainda muito maior para o teu conteúdo lá. Outra novidade bem bacana que vai simplificar a forma como você interage com o aplicativo é o fato de que talvez, logo logo, você vai poder alternar entre duas, três contas dando dois toques rápidos na tela. Hoje, se você tiver o seu Instagram logado com duas, três, quatro contas no mesmo aplicativo para você alternar entre as contas, você precisa pressionar a sua foto e aí aparece a lista de contas para você mudar. O Instagram vem testando a novidade de você poder dar dois toques rapidinho ali na sua foto e ele alterna para a conta seguinte de uma forma mais rápida. Outra função que vem sendo testada é a função de multi-captura lá nos stories. Quando você aciona essa função, ao invés de você pressionar e ele gravar um story de 15 segundos, agora, quando você pressiona, ele tira oito fotos sequenciais. Essas fotos podem ser excluídas de uma a uma ou você pode publicar oito stories com oito imagens diferentes. E por último, uma novidade que também vai ser muito, muito mais prático no dia a dia é você poder seguir contas sem precisar alternar entre as contas que você tem logada no aplicativo. Como que vai funcionar? Quando você achar um perfil novo e você quiser seguir o perfil, ao invés de você apenas seguir, você pode escolher com qual conta das que estão logadas no seu aparelho seguir aquele perfil. Então você pressiona lá o botão de seguir e ele pergunta com qual conta você quer seguir e você pode escolher qualquer uma das que estejam logadas no seu aplicativo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e me conta aqui nos comentários qual dessas funções você mais quer que chegue rápido aí no seu aplicativo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tem vídeo toda semana para te ajudar a gerir da forma correta a sua rede social. E deixa o like aqui nesse vídeo porque quando você faz isso, o YouTube te entrega melhor os meus vídeos novos. E deixa o like aqui nesse vídeo porque quando você faz isso, o YouTube te entrega melhor os próximos vídeos novos. Instagram como sempre aparecendo aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho